Antes da pandemia, a gente vinha abrir as covas para fazer o sepultamento na área geral. Às vezes passava uma semana, 15 dias a cova aberta, porque não tinha corpo para preencher. Hoje não tem, é vaga. Se não tivesse essa ampliação que está tendo, só deu. No cemitério eu trabalho já há mais de 22 anos e nunca vi desse jeito, não. Cansa, cansa. Eu já enterrei gente aqui no cemitério que eles juram de braço dado que não era Covid e quando é com 20 dias trai outro da família. Isso é o que vai doer neles, porque o ente querido vai embora sem ter feito nada.